É agora, é agora, é agora, é agora, Brasil, gente, olha a contagem regressiva, ai meu Deus, viajantes, equipe Vênus, olha, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigado, gente, que feliz, tá presente aqui, olha que quem não vai transar nos próximos sete anos, acabou de dar um follow, não tem problema, vai chegar, vai chegar, não, não tem problema, a gente vai chegar no melhor e você vai ficar sem transar, pronto, de qualquer jeito, ai otário, tá chegando, ai meu Deus, é agora, tá chegando, Tá chegando, tá chegando, 999.999, é agora, é agora, é agora, do Vênus, cara, um minhão, meu Deus, ele engasgou, entrou mesmo? Ai, que momento lindo, meu Deus, que surdo, ai que louco, menino, bate aqui, menino, tá engasgado, menino, papel homofóbico, Um milhão, 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 ai gente, olha, não sei se é emoção, Eles bateu o milhão, você não tem porquê, você quase morrendo, parabéns, 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 Entrou, mas já saiu, hoje eu li, saberemos mais tarde, você vai fazer cocô de purpurina, menino, Ai, obrigada, Luiz, ai, gente, vamos pro bolo, olha, um milhão, cara, foi de matar mesmo, viu, mataram o Chicó, mandaram aqui, ó, papel homofóbico, O problema, Chicó, é que agora vai ter que ter a dancinha do Chicó, o que você prefere, vai tirar roupa, você pode escolher, você pode fazer uma dancinha, Gente, as pessoas nem lembravam, mas... Olha aí, o que que canta, parabéns, um milhão pra você, ai, muito bem, ai, meu Deus, que emoção, cadê os balões, dá os balões pra nós, Pega os balões, o balão do milhão, antes que, antes que a tia, acione o negócio, a energia caótica, Meu Deus do céu, é mesmo, é mesmo, será que tem que pagar a sopa, calma aí, tem que soprar a junta, tem que soprar a junta, Não, deixa assim, já tá, não tem, ele já vai parar sozinho, tá na ordem certa? Tá, 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 a energia caótica do ouvido, ele segurando, vai, a fumaça me... Vai me matar... Sopra de longe? Acho que sim, vai. Pronto! Uuuuh! Eeeeeee! Olha aí, fudazinha! Tuts, 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 tuts! Agora a gente fez essa vela acende, cuidado. Menino, já pensou essa vela acende no churro do meu cu? É, é o fogo... Ai, caramba! Ah, é isso. Gente, é isso, precisamos encerrar, mas encerrar... Uma surpresa? Que surpresa? Pensa aí, Cris. Mentira! Meu Deus, eu vou chorar. Ai, meu Deus! Meu Deus, temos uma surpresa. Um milhão do velho chupa! Cara, vocês são muito foda! Ah, não! São nossos viajantes! É o que eles estavam aprontando ontem! Mentira! Oh, gente! Cadê? Vamos ver! O Chico vai ficar com o balão do um milhão, vai! Fica, fica! Para o pessoal tirar a print! Assim! Salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus! E dessa vez, com um milhão de viajantes! Apertem os cintos, com um milhão de viajantes! Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! Ai, que fofo! Apertem os cintos, com um milhão de viajantes! E também das boas-vindas ao pessoal que está chegando! E não deixar de falar para eles ajudarem compartilhando e curtindo os vídeos! É isso! E participem da lives! São ótimas! Um beijo! Salve meninas e toda a equipe Vênus! Cori! Parabéns por essa convite enorme! Eu te peço todo mundo! E nossos corações, vocês merecem muitíssimo mais! Mas esse reconhecimento também é muito importante! E a gente sabe que logo logo serão 2 milhões de viajantes rumo a Vênus! Parabéns e conquistem o mundo! Beijos! Oi meninas! Querida, eu desejo parabéns! Tá? Pelo 1 milhão! Mas esse 1 milhão é só reflexo de tudo que vocês vêm conquistando a cada dia, a cada mês! E é um prazer poder acompanhar, poder estar aqui de pertinho! Poder acompanhar esse crescimento de vocês! Fico muito, 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 muito feliz! Então é isso gente! Um beijo grande para cada uma de vocês! Oi gurias! Alec aqui! Eu gostaria de parabenizar vocês por esse 1 milhão de inscritos no canal do Vênus! Participa muito sempre! É uma honra! É um prazer! E eu estou muito feliz em presenciar mais essa conquista do Vênus! e eu quero agradecer muito a vocês por serem minha companhia diária sempre! Um beijo! E eu amo vocês! Ai, obrigada! De leste a oeste, de norte a sul e até do outro lado do planeta, dessa terra que não é plana, eu, Luciana, falo aqui da Nova Zelândia e estou a 16 horas à frente no futuro e aqui, adivinhe! O Vênus Podcast já passou de 1 milhão de seguidores! Um beijo para a Iaz, para a Cris e para todos os viajantes envolvidos nesse sucesso! Parabéns a toda a equipe Vênus pelo 1 milhão de inscritos, pela dedicação dentro dos estúdios e fora também, né, nos clubes de comédia, nos eventos e sempre diz! Obrigada Cris, obrigada Iaz, o Vênus realmente é um presente na minha vida e me trouxe vários outros presentes que são os meus amigos! Obrigada por todas as oportunidades, vocês são incríveis! Muitos beijos! Salve, salve, viajantes! É isso aí, meninas! O primeiro milhão chegou, que venha muito e muito mais milhões para a gente comemorar sempre e estamos aguardando a festa! Beijão! Porque eu perdia tudo, nada mais para sempre, desculpa, eu não posso ser perfeito Aham! Bom, agora que somos um milhão de viajantes, um a mais um milhão! E eu tenho uma coisa a dizer... É nítido! Que o Vênus é o melhor podcast! Ai, que lindo! Ai, que fofo demais, velho! É isso! É o Albany! É o Albany? É! Aquela bunda do Albany? É! Ele foi mostrar a tatuagem dele! Acabou com a minha amizade com o Albany! Infelizmente! Cara, vocês são lindos demais! Ai gente, obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! E parabéns aí, eu sei que para alguns do vídeo é muito difícil se mostrar um vídeo e falar assim abertamente, então deve ter sido um passo muito grande para a pessoa dar, muito obrigada por ter feito isso! Um grande passo para a humanidade! Pelo menos! Verdade! Amei! Amei! Gente, que lindo! Obrigada! Obrigada a todo mundo, cara! Um ideal do Vênus! Eles são muito incríveis com a gente! Muito, muito! Essa galera... É óbvio que tem outras pessoas, né? Que participam e tal e estão sem presentes, mas tem uma turminha ali que apoia a gente demais, assim! Teve gente que pegou ônibus aqui e foi para o Roque Rio porque a gente ia estar lá, sabe? E eles todos agora tem um grupo, então o Vênus meio que intermediou essas amizades! E eles saem! Saem de rolê e tal! Viajam! Quando vem de outro estado, por exemplo, a Maria Clara Recifense, ela veio para São Paulo, o pessoal saiu com ela! O Gustav! O Gustav mora em Los Angeles! Ele que fez o desenho! Porque ele trabalha com isso! Aí ele faz o desenho, então ele mandou... É isso! Ele já veio aqui visitar o estúdio, o Gustav, a Lu Matos, que é lá da Nova Zelândia, já veio no nosso espetáculo no Barbixas! É! Nossa! Então... É um grupo que a gente, assim, é muito sortuda! Agora vamos cortar esse bolo? Vamos! Porque, afinal de contas, pode soltar o Maurício Mairelles e o Metaforando, que estão amarrados lá atrás? Ah, não! Vamos deixar até os 2 milhões? Aí a Luiz, que eles estavam amarrados, sequestrados... É, porque eles participam sempre, né? Meu Deus! Tá tudo bem? Eu acho que o papel ainda tá, né? Será? Ah, gente... É isso, né? Valeu a pena!